Nós estamos nas ruas mais uma vez, porque não é a primeira vez que nós da imigração, que nós trabalhadores e trabalhadoras, que nós artistas, que nós dos movimentos sociais, que nós da juventude, as centrais sindicais, todos os movimentos feministas, nos colocamos em marcha por um mundo melhor. Nós queremos sim, transporte, cultura e qualidade, nós queremos nosso nível de estudantes, nós queremos cultura, nós queremos educação, nós queremos reformatária, nós queremos também a regulação do trecho da comunicação, sua bandeira de luta histórica dos trabalhadores, dos movimentos sociais e que tomam as ruas. E que nós precisamos enlouçar esse processo para fazer com que o nosso país avance. Nós queremos reforma política sim e queremos um prevencido popular, onde o povo possa dizer qual é a reforma política, quais são os rumos que nós queremos para o nosso país. E queremos ampliar a democracia, queremos que todas as bandeiras sejam erguidas. Cadê as nossas bandeiras? Cadê as nossas reivindicações? Todas as reivindicações e todas as bandeiras têm espaço nesse país. O movimento LGBT, o movimento LGBT, o movimento LGBT, o movimento LGBT, o movimento regional, que Ova Oraga, e a dia será. No movimento 51. Nossa amью-se seja registrada. Com normas da revista, que nos devemos pedir para o arquivinho abendido, do estado do macinturo. É uma prisão que se coloco nesse país, neste momento. Vamos nas ruas, viva nossa luta, viva a malunização social!